Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wacky, galera, bem-vindo de volta a Star Sector aqui no canal do Wacky, mas por aí ter vocês comigo, bora para a jogatina, galera Galera, antes de mais nada, como sempre, né, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E deixar aqui nos comentários se a gente deveria ou não trazer uma série aqui com mod, tá? Cada dia a mais eu estou... Eu sinceramente estou gostando muito de jogar Star Sector, sinceramente Então, se vocês quiserem, a gente joga uma sériezinha com mod sim, tá certo? Galera, é o seguinte, tá? Nós estamos explorando esse setor aqui, deixa eu mostrar aqui onde nós estamos na Galáxia Nós estamos exatamente nesse lugar aqui nesse momento, nós vamos explorar essa região aqui, né? Eu não tenho muito supply, mas eu acho que eu tenho um supply suficiente para fazer isso E nós estamos aqui justamente porque nós pegamos um combo de missões aqui, né? Só essas missões aqui vão dar 200k, então está meio que valendo a pena Contudo, eu reparei que nós não podemos demorar muito, né? Por quê? Porque eu não tenho tanto tempo assim para ficar aqui explorando essas coisas Aqui é um lugar de 200%, não é tão maravilhoso assim, vamos nesse planeta aqui agora E a gente vai nos próximos Let's go! Vamos fazer isso aqui Lembrando, deixa eu mostrar aqui a frota que nós estamos, né? Nós estamos com essa frota aqui É uma frota bem forte porque são 1, 2, 3, 4, são 5 cruzadores, tá vendo? 3 naves capitais Depois algumas naves menorzinhas aqui Mas o fato de nós termos 5 cruzadores aqui Já deixa a nossa frota bem fortezinha Ata mais com 3 naves capitais onde temos uma carrer, né? A melhor carrer do jogo, enfim Então nós estamos bem em relação a naves assim Acho que eu vou explorar aqui primeiro Exato, é exato Vou vir para cá Eu posso vir para cá Exploro aqui, aqui Vim para cá Vim para cá Aqui, aqui e volto É isso Vamos fazer isso Achei um probozinho interessante Vamos explorar ele aqui Achei um daylight tipo location Basicamente Vamos dar sábado aqui Nada demais, algumas coisas Vamos pegar aqui esse planeta Planeta 200% também é um planeta ruim Vamos ver esse aqui Planeta 175% Não é terrível, ele só é ruim Achei alguma outra coisa O que eu achei? Aqui embaixo Mais um probe aqui, tá vendo, galera? Vamos pegar ele aqui Vamos fazer sábado nele aqui Fizemos Fizemos assim Ok Tá ótimo O que é isso aqui? Ai Ah, a Battle Station A Battle Station Aka Fuel E a Base Militar E a Base Militar em Moscou Aka Então A Base Militar aqui Está pronta Espera, já não estava O Megaporto, né? A gente só pode fazer downgrade agora Maravilhoso A gente já tem um Megaporto aqui Isso é muito, muito, muito bom Espera, mas esse Megaporto está no lugar errado, não está? O Megaporto Não, o Megaporto é de dar acessibilidade Eu estou confundindo as coisas Isso aqui está correto Ah, é Moscou Aka É aqui, ó Base Militar Ok E o Spaceport O Spaceport a gente está fazendo upgrade Tá bom Ok, ok, ok Isso aqui dá acessibilidade Da Population Growth Está vendo, galera? Ah, nós temos a Base Militar aqui Que eu posso fazer um upgrade Para um High Command agora E fazendo upgrade para um High Command Vai dar Ground Defense e tudo mais Cara É uma coisa errada, não? O que está faltando aqui? Será que está faltando a Orbital Station? Por isso que eu estou confundindo Eu acho que é exatamente isso, galera Ah, eu acho que é exatamente isso Está faltando a Orbital Station Que não tem nesse lugar aqui A gente já vai colocar Esse lugar aqui está com a Orbital Station Também não está A gente também precisa colocar, cara Muita grana, meu Deus E a nova UAC Ela inclusive está habilitada Como uma indústria aqui A gente pode colocar mais uma indústria Que eu não tenho a mesma ideia Que indústria que nós vamos colocar Mas a gente pode colocar Qual exatamente? Deixa eu pensar um pouquinho, galera Só um segundo Tá, pessoal Eu estou pensando aqui Eu acho que dá para a gente ir de Refining E daí de Heavy Industry Eu acho que é o caminho natural Dessas coisas aqui, tá? Então vamos de Refining primeiro Vamos até mandar construir A Domain Era Probe Costuma ser protegida pelos Remnants Tá? Importante dizer isso Mas essa ava de aqui Perfeito Ok Vamos agora Na Domain Era Probe Provavelmente protegida Sim, exato Olha só Vamos dar um engage aqui Vou continuar Eu vou levar Você Você O que mais? Você Você E você Ah, estou levando Nave demais aqui Mas tá bom Ok Só vamos Vou dar Com a salt aqui Tá ótimo Vamos controlar Acho que vai ser tranquilo Para a gente Apesar de tudo Subiu isso tudo Para não marcar bobeira Utilizar isso aqui Perfeito Uau Uau Ai, ai, ai Que velho, céu Tem cheiros pra provar Deixa eu virar Um pouquinho de lado Para destruir essas naves Holy Holy moly Ainda bem que eu Dropei mais naves Aqui Uh, perdi minha Minha Eagle Olha só Não Inesperado Perdi a Eagle Cara A Eagle não tampou É Achando que não Mas tá aí Vamos recuperar Minha Eagle Porque eu não quero Perder ela Por conta disso Recupera aí Por favor Ok Então pegamos Um negócio Ganhamos 50k Fizemos Savage Tá ótimo Né Fizemos Savage Aqui de novo Deu Ok Maravilhoso Ok Deixa agora Vamos dar uma olhada Aqui no restante Dos planetas Cara Aqui é tudo planeta ruim Né Que porcaria Lugar longe pra caramba Com planetas Bem ruins Vamos lá Eu vou Terminar o survey aqui Deixa eu ver se dá tempo Vai ficar bem em cima Da hora Os demais Mas eu acho que dá tempo Pessoal A A Constant A Planeta Constant Exato Constant Acabou de crescer Tá vendo Indústria 1 de 2 Tá com 150% Aqui de Rated Rating E aqui Dá pra gente colocar Uma Light Industry Tá certo Então a gente vai botar Uma Light Industry Aqui Porque Light Industry Consome Organics E aqui a gente Tá produzindo Organics Então Acho que vale a pena Ficando aqui No outro planeta Survei nele Nada demais Tem mais um planetinho Aqui Já vamos nele Já vamos nesse aqui Também Vamos fazer survey Look pra isso Já faz survey Cara Esses planetas aqui São horrorosos Eles serem ruins Tem que melhorar muito Deixa eu ver Quanto tempo que eu tenho Pouco Mas dá tempo Vamos lá Alguma coisa aqui Na frente O que que é isso Será Um Pro Vou pegar ele aqui Rapidinho Nada demais Só tranqueira As salvas Tranqueira bem-vinda Que querendo ou não A gente já pegou ali Mais uns 80 supplies Ou coisas desse tipo Então isso acaba Ajudando a gente aqui Né galera Vamos ter que ficar Correndo atrás de supply E também pra manter a gente Andando pra lá e pra cá Vem pra bom O que que tem aqui Nada demais Ok Vamos Fazer o jump pra fora Porque o lugar tá longe Vamos fazer o jump pra fora Do sistema E vamos Pra próxima missão Tá Vou até olhar Aqui A próxima missão Na real tem duas missões Uma é aqui E outra é aqui Então vamos nesse lugar aqui Primeiramente Que é a do planeta Vamos lá nele Algumas coisas pra cá Vamos ver se viu o que era O que é isso Uma colossus Interessante Será que ela tá Ela pegou um cara nível 5 A gente vai dar uma olhada nele A colossus costuma ser essa Na água Não quero nada dela não Pegou umas tranqueiras aí Tá ótimo Deixa eu olhar Esse cara que a gente pegou Vou olhar Vou olhar aqui na frota Vou clicar aqui Ele é Esse cara aqui Ele é calculus Deixa eu ver o que ele tem Ele tem impact mitigation Que é ok Ele tem Point defense Ele tem ballistic mastery Interessante Ele tem missile specialization E ele tem Polarized armor É um cara decente Na real Não é ruim não Só que eu não vou querer Por quê? Porque ele tem Ele é calculus De qualquer forma A gente teria que modificar ele Pelo menos duas vezes Então Por isso que eu vou dar dismiss nele Tá Em teoria Não é terrível Mas também não é o que a gente tá procurando Então Se não vale a pena Não vale a pena Vamos descer aqui Não me lembro qual planeta Eu não me lembro qual planeta que eu tenho que procurar Provavelmente descendo aqui A gente já vai saber Tem que olhar aquele planeta ali Velho de céu Vou ajudar de planeta nesse lugar também Meu Deus Tá Vamos olhar isso aqui rapidão Eu já volto com vocês E aí galera Terminei o survey nesse lugar Esse sistema aqui Ele é horroroso Também de planeta Você vê 200, 200 150 E 200 Então assim Horrível A gente já pegou a grana Não tinha nada a mais ali Vamos pro próximo sistema Aqui agora Se não me engano Esse sistema aqui É o do É o de um O que? É um domain Era probe Tá certo Vamos descer aqui Provavelmente tem um probe Em algum lugar O probe já tá aqui do meu lado Isso é bom Vamos pegar ele Vamos 50 mil Não tem nada de mais dentro do probe Inteira aumente Nada de mais E foi né Eu acho que foi Não tem mais nada aqui Então agora Bom A gente já tá aqui Vamos terminar de olhar Esses dois sistemas Não faz Não faz sentido A gente já tá aqui Ainda não olhar Esses dois sistemas Vamos fazer isso Olha que delícia Pessoal Olha que delícia Esse negócio tá girando pra cá Tô vendo qual que é o menos Pior aqui De Vou ligar isso aqui Vai sair fora Pra gente conseguir Meu Deus do céu Fui arrebentado Pela estrela aqui Fala sério Olha a quantidade De supply Que a gente tá gastando Por causa dessa Fucking estrela Tudo bem Deixa eu vir aqui Aparentemente tem alguma coisa Ali do lado Rocking ice Terrível né Um probezinho aqui Peguei isso aqui Beleza Eu deveria ter Olhado que era Uma estrela Que era uma estrela Aqui Tá bom Vambora Volta Faz isso aqui Beleza Ok E agora Vambora Vambora desse lugar Meu Deus Perdi muito Muita coisa Pessoal Pessoal A ludic Path Ela acabou De colocar Uma célula De atividade Em nova Waka Então essa célula De atividade Que não é uma coisa Boa pra mim Deixa eu inclusive Tentar olhar Ela no mapa Pra ver se eu consigo Desvendar De onde ela é Ela é desse lugar Aqui ó Essa célula Aqui que tá Me enchendo Os patoar Talvez a gente tenha Que ir lá Destruir esses caras Talvez Talvez a gente tenha Que ir lá Destruir esses caras Porque ela realmente É daqui Ah porcaria Esses caras Vão ficar putaços Comigo Mas enfim Eles olha eles Ok pessoal Terminando de olhar Aqui E realmente Não achamos nada De mais Vamos voltar Vamos Vamos em tudo Deixa eu ver É exato Vamos passar em tudo E depois a gente vai embora Tá certo Acho que aqui já deu Que a gente tinha Pra pegar Vamos lá Pegar mais missões E tal Vambora Pessoal Tô dando uma olhada Aqui Essa bounty Aqui ó Me parece uma bounty Fazível Esse cara tem Duas dominators E algumas Outras naves Tem vários cruzadores E tudo mais Mas eu acho Que é uma bounty Fazível De quase 300 mil E esse cara Ele está Em Mojave Concelech No Binary Binary System Que esse Binary System Provavelmente é aqui Certo É Provavelmente é aqui Exato Então eu posso descer lá E tá num Jungle World É isso Exato Então Eu acho que a gente Deveria Vim fazer essa bounty Aqui antes que ela expire É porque ela tá pra expirar É a bounty mais tranquila De se fazer Das que eu tenho disponível Aqui Então Deixa eu ver se eu tenho combustível Pra ir lá Eles podem ter onde combustível É Eu tenho Ok Então vamos fazer essa bounty E daí a gente volta Chegando aqui Num sistema Pessoal Provavelmente ele tá Do lado desse cara Aqui Vamos lá Então A gente já vai aproveitar E fazer server nesse lugar Aqui também Eu acho que vale a pena Ok Chegando aqui Tá aqui né Será que vai ser bom? Nossa Tem nave pra um Caramba Meu Deus Vai ser complicado Na real Uh Volta deploy né Eu tenho Volta deploy Eu vou Eu vou deixar você Eu vou levar os monitors Vou levar os monitors Que eu acho que é um pouquinho melhor Tá certo Ah Você eu quero uma Heavy Scout Você eu quero uma Você vai andar com ele Na real Pronto E em mim Eu quero uma Medium Scout Tá ótimo Basicamente é isso Daí eu vou mandar Capturar isso aqui Isso aqui E por enquanto é isso Tá ótimo Deixa eu inclusive Ajudar esse cara A capturar ali Tomara que minhas naves Não suicidem aqui né Uma out Complicada Complicada Não é tão simples De fazer não Mas tá ok Vamos lá Capturando aqui Capturado com sucesso A gente pode dar deploy Eu vou segurar um pouquinho Pra eu dar deploy Nas outras coisas Tá Eu quero Deixa eu tirar Essa proteção aqui Beleza Agora eu consigo dar deploy Em você Mas não em você Tá Eu prefiro você Na real Vou dar deploy Em vocês Vocês por favor Andem Comigo Ou ali Nada Vai andar Com ela Ah São Duas Belas Naves Você anda Comigo Vai Deixa eu sair Daqui Bastante gente Chegando aqui Não vou ficar Aqui não Muita gente Chegando aqui Na real Você Deixa eu dar Um comando Pode vir Atacar Aqui Talvez Tá ótimo Esse cara Aqui Deixa ele brigando Lá Monitor Por favor Não morra Monitor Por favor Não morra Estou esperando A cavalaria Chegar A cavalaria Chegar Eu vou Estar feliz Essa velha Vai ter que defender Essa posição Aqui não Posição estranha Aqui Deixa eu Dar na cara Desses caras Pra ajudar A sua amiga Virar pro outro lado Que coisa tá feia Tirar isso aqui Pera Isso aqui tá ficando ruim Porque eu não tô dando engage Não tô fazendo nada Vamos lá Eu quero eliminar Você Você E você São as coisas Que eu quero eliminar Além disso A gente pode tirar isso aqui Eu não quero ninguém Proteger Aquilo ali Tá ok Beleza Pronto Agora Deixa eu ir De fato Iliminar Esse cara Eu não consegui fugir Eu fiquei numa posição terrível Eu vou perder a nave Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe De uma nave Velho Céu Tudo bem Tudo bem Ok Ok pessoal Vamos lá de novo Você Eu quero Uma Você na real Vai Deixa eu Vamos lá Quero heavy scout Aqui Você vem com ele Também Perfeito Ok Você fica com ele Você vem comigo Aí a gente captura Isso aqui Captura isso aqui Tá ótimo Tá ótimo Deixa eu ir capturar aquilo ali Tá longe Vamos lá Já coloquei uma nave Deixou da deploy Mais duas naves aqui Why not Na real você Vocês podem andar Comigo Aparentemente as naves estão aqui Tá vendo galera Então já vou mandar esse cara Vim da engage Aqui Realmente aqueles caras ali Estão juntos Essa nave aqui Ela pode fazer isso Deixa eu mandar ela capturar Lá em cima Pra tirar Os pontos daquele cara Lá Deixa eu Deixou Cuidado Vai dar ruim Tá ótimo Esse cara que morreu Aqui 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 Ok Consegui defender bem agora Out 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 Vai Deixou Eu vou conseguir pegar esses caras What the hell Eles tomaram o lugar aqui De novo Eles tomaram o lugar aqui Deixa eu Ele Deixou Deixou Segurando Perfeito Cuidado Pra não Ficar acertado Ok Ok Por enquanto Está ok A gente está segurando bem Só que Está trocado a situação Vou pegar esse cara aqui Eu fiquei de coça e sábio Sem mais deus Porquê Minha nave chegou do lado Que é muito bom Me ajudou demais Me ajudou demais Pai do céu Consegui derrubar o cara De novo Nossa De alguma forma De alguma forma Vamos lá De novo aqui embaixo a briga realmente aqui tentar pegar aquele cara de agora o cara tem uma coisa ali vou sair fora se não vou tomar muito bem beleza e agora a gente pode entrar tudo agora sim velho do céu tomei só um míssil na cara vocês repararam isso eu não tinha reparado que ela tinha um tifo ali filha da mãe simplesmente meteu isso na minha cara e boa e galera fiz uma pausa aqui longa não sei se foi isso vai ser bom se vai ser ruim isso geralmente costuma dar ruim mas vamos lá deixou da deploy nessas naves aqui do vamos assim mesmo que assim mesmo e bota os três monitors que eu acho que a gente utiliza isso aqui melhor né Ah nesse caso não tem dado muito certo eu vou colocar a mídia Scouting você com você lá eu vou colocar pelo menos você andando com ela e você vem comigo você vem aqui a gente manda capturar isso aqui certo eu acho que tá certo acho que tá ótimo pegamos um ponto aqui deixou da deploy nessa nave a nave que pode não pode dar Scout deixa eu tirar essa proteção aqui esse cara ele tá indo por enquanto tá tranquilo deixa essa astral para trás mesmo por conta de boa tenta pegar esses caras aqui vou acertar já era né e também bom e destruindo essas na vizinhas menores não consigo da deploy nada eles capturaram lá do outro lado ainda não tá isso aqui tá perigoso né perigoso porque seria interessante que vocês viessem e da Scout e eu tirar isso aqui deixa eu tirar isso aqui você fica comigo e você vai vai na real você e retira as ordens e é isso e é isso certo eu sou a ideia Scout nela Pronto acho que é melhor assim vamos tentar ir derrubando essas na vizinhas aqui que eu passo acho que aquele cara ela morreu acho que eu desviar aqui não vai e atrás daquele outro linho a gente consegue pegar não consegue o problema dessas naves menores elas são muito rápidas para as naves capitais é difícil pegar a gente tá correndo bem até tem problemas e eu vou tirar o fluxo o monitor ele tá segurando bem aqui no meu e deixa eu fazer isso para segurar aquele cara dele e tá com laser ali que vai comendo o casco né esse cara não vai não querer brigar com ele não e aí e ae letra Continuar saindo aqui porque ta ruim Au! Isso! Vou tancar tudo que pegou Tanquei! Au! Vem do céu! Chega! Vou matar o mundo As cara aqui é pra morrer agora Ah, talvez eu não morra Tirar aqui um fute um pouco Tentar um pouco aqui, não tem jeito Vem do céu Partida tensa, partida complicada Vamos lá galera, deixa eu jogar isso aqui um pouquinho No off e vamos ver se eu consigo fazer essa bounty Ok galera, deu muito trabalho, demorei bastante Mas consegui derrubar, tá? E perdi duas naves, infelizmente Deixa eu Perseguir esses caras aqui Eu não gostaria de deixar nada sobrar Deixa eu colocar, vai monitor também Vai deixar a pogueira de fora Antes que ela morra Legal Vamos recuperar nossas naves Seria interessante você Você Velho do céu Tá, eu acho que eu tô perdendo nave aqui Mas tudo bem Então vocês dois Vamos pegar essa pogueira As pogueiras estão muito interessantes Eu acho que é isso, né? É isso, ok Da recovery aí Tá ótimo E beleza Vamos pegar as tranqueiras Bastante tranqueira Peguei E vamos fazer debris aqui Eu poderia recuperar essas naves Quero eu recuperar essas naves Eu acho que a resposta é não Aquelas naves ali a gente não precisa delas não Tá certo? Beleza, ok Então sobrou aqui Fizemos a grana E deu trabalho, galera Nossa, deu muito trabalho Deixa eu fazer multiple nessa nave E é só ela que eu preciso fazer multiple, né? Todo o restante a gente tanca segurar Cara, até que teve bom Até que teve bom pra ser muito sincero E agora vamos fazer de fato Servir nesses planetas Aproveitar que a gente tá aqui Nada aqui É um planeta bem interessante esse aqui de 150 Deixa eu ver uma coisa A nossa missão A gente não tinha uma missão aqui Cadê? Important Essa Ah, não Essa era a última missão Não tem de exploração? É, de fato não tem Era só essa missão aqui Não me lembrava disso Mas ok Vamos fazer survey aqui no restante dos planetas então, galera E eu já volto com vocês Ok, galera Survey feito Nada demais Tá certo? Nada demais mesmo Então agora de fato a gente pode ir pra casa Eu vou pra casa Recuperar Pegar as coisas de volta Deixa eu só olhar uma coisa aqui Eu tenho que vir em Aslan Quero vir aqui Pra pegar um pouquinho de De supply Vou aproveitar Passar lá Pegar supply Pegar um pouco de combustível barato também E let's go Cheguei aqui, galera Vamos reparar isso aqui E deixa Vamos comprar aqui Isso aqui Combustível aqui tá caro Então não vou pegar combustível não Isso aqui Tá num preço ok Não vou inovar Maxx pra vender isso aí não Acho que vale a pena Devoar aqui tá caro então não vale a pena Ah Todo o restante Acho que tá de boa A gente pode simplesmente ir embora Deixa eu ver se tem alguma nave aqui que seja interessante Estão vendendo uma Legend normal Uh, estão vendendo uma Dominator modificada aqui da Hegemony Que costuma ter mais armadura sabe galera É bem interessante Dois large balisc Large balisc É interessante É uma boa nave a Legend Ah Eu prefiro a Legend modificada Porque a Legend modificada você tem dois espaços pra mísseis E eu acho que os mísseis fazem muita diferença na Legend Mas a Legend comum também é uma boa nave tá certo? Vamos lá Vamos voltar aqui O que que tá rolando Com Smuggler Estão fazendo zoeira Acho que teve algum planeta que cresceu Não sei exatamente qual Ah foi você né Foi você Moscouaca que acabou de crescer A gente pode colocar alguma coisa nele E vamos colocar um esquema de mineração aqui Que daí ele vai começar a fazer uma grana tá certo? Vou colocar mineração aqui Ele vai ter dois esquemas de mineração Tá ótimo Vamos lá Galera Dei uma refitadinha aqui na minha Conquest Só deu uma modificada nela Deixei ela mais no estilo do que eu gosto de jogar E também eu modifiquei um canhão dela aqui que tava errado Eu só vi depois Mas tá tranquilo Beleza então Aqui a gente já fez tudo que a gente gostaria de fazer Eu tô com algumas armas aqui Deixa eu guardar essas armas que eu tirei Que eu troquei algumas coisas Eu adicionei uns pds Eu fiz uma coisa bacana aqui com a Conquest E na real, na real, na real A gente pode pegar um pouco mais de supply Vamos pegar 5k de supply aqui, tranquilo A gente pode vender isso lá em Chalcedon Em Umbra Deixa eu reabastecer aqui também Isso aqui vai custar 694 mil É uma grana né E nós podemos justamente ir Fazer mais bouts, tá certo? Só que eu vou fazer isso no próximo episódio Esse episódio eu vou encerrar por aqui, tá certo? Espero que tenham gostado Mas espero que tenham gostado comigo Um abraço aqui e até mais Tchau, tchau